Assim, quem é o Zaratini fora da Câmara? Cara, eu vou falar pra você, eu adoro fazer política, né? Então, eu sou já viciado nisso. Então, eu gosto de fazer o quê? Quando eu não tô fazendo política, eu tenho que tá fazendo comida. Porra, amor! Então, eu gosto de cozinhar. Gosto de fazer um churrasco, gosto de fazer um macarrão, gosto de fazer uma comida diferente, um peixe. Ah, né? Você parece uma graça aí. Refresca a cabeça. Refresca a cabeça com isso. Uma cachaçinha boa, de qualidade, certo? Então, o meu lazer é esse. E com a família? Com a família. Então, com a família, chamo amigo e tal. Quando eu falo família, é tudo isso, né? Eu gostava muito de ir no cinema também. Nossa, é bom demais. Eu gostava muito de ir no cinema. O negócio da pandemia me atrapalhou aí. Eu parei de ir por causa da história da pandemia e não recomecei. Mas eu quero, esse ano, agora que vem, eu quero recomeçar ir no cinema porque eu sou fã de cinema. Eu gosto muito de teatro também. Teatro também é legal. Você sabe que meu tio foi ator de teatro, né? O Carlos Zara. Teatro e televisão. E a Eva Vilma. A Eva Vilma que era casada com ele. Então, eu ia muito no teatro. Eu ia muito. Pô, o Carlos Zara é seu tio? Meu tio, pô. Caraca. E era um cara assim que também, o negócio dele, eu aprendi a cozinhar com ele, né? Porque ele gostava de cozinhar também. Então, eu era moleque e eu ficava olhando. E aí, eu ia muito. E aí, eu ia muito.